Aplausos Quero agradecer a todos os convidados que tivemos cá. Permitam-me um agradecimento especial ao Pedro Luís de Castro, porque é óbvio que da próxima vez que entrar num restaurante toda a gente vai esconder as imentas. E, portanto, ele veio cá expor-se a isto. É uma vida nova, daqui para a frente é uma vida nova, Pedro. Exatamente. Refeições em casa, sempre descansadinho. Então o que é que é hoje? Não é imenta? Não, não, a gente tem uma coisa, eu digo e decora. Há peixe e parece que há carne. Queríamos terminar com mais um dos momentos que nós tivemos no programa. Acabamos assim, portanto, não em beleza, mas em relativa beleza. Porque é com o Tiago Betancur e o tema relativamente feio que hoje vai ser a propósito de outras raparigas relativamente feias que também passaram pelo nosso programa. Senhoras e senhores, Tiago Betancur! Aplausos 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 Não falei contigo porque de facto não reparei em ti Quando entrei na festa do Cajó ontem à noite Aqui ao teu lado estava aquela tua amiga loira com grande peito Máximos acesos, mesmo gostosa e eu não olhei para mais ninguém Mas depois pensei melhor e vi que se calhar ela era mesmo muito boa Portanto, areia demais para a minha camioneta E tu não Calculei a probabilidade de levar para casa e concluí que era só de 0,000000000023% É que hoje acordei e olhei para o lado Pensar fiz a escolha certa Em vez de ser garganeiro trouxe uma miúda do meu campeonato É só relativamente feia Relativamente feia Não tenho Não chegas aos calcanhares da tua amiga Mas atenção, não és nenhum, está fermo Eu também não andei aos caixotes, tenho o mínimo de padrões Não são muito elevados, eu sei Mas por exemplo, areia incapaz de me fazer uma totalmente feia Vai daí, talvez não Não tenho É paixão para competir com gás mais giro, espertos e ricos do que eu Pela melhor da festa Prefiro ir pela certa Com quem estou a tentar-me, com a de sétima, oitava, melhor Que ainda são bastante razoáveis Se bem que às vezes tenham pelinhos É que hoje acordei e olhei para o lado Pensei, fiz a escolha certa Em vez de ser garganeiro trouxe uma miúda do meu campeonato És só relativamente feia Relativamente feia Relativa E já agora estou curioso, deixa ver quantas palavras eu consigo meter Que é como quem diz introduzir numa só estrofa esta música De modo a criar um efeito extremamente engraçado Se bem que me faça dor de cabeça Olha, não fica mal, mas agora gastei as palavras todas E assim fiquei sem nada para dizer Acho que vou acabar aqui com Lá, 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 lá É que hoje acordei e olhei para o lado Pensei, fiz a escolha certa Em vez de ser garganeiro Trouxe uma miúda do meu campeonato És só relativamente feia Todos! Relativamente feia Mais uma! Relativamente feia Muito obrigado! Muito obrigado! Eu queria, antes de nos despedirmos, agradecer ao Vitor Espadinha pelo palco Como sabem, isto é um primo afastado daquele que andava à roda E acho que está na hora de nos despedirmos, foi muito bom, mas vai acabar... É isso, o resto é nos despedir Ah, é verdade, só mais uma coisa Para aqueles que têm vindo a dizer Que nós prometemos gajas nuas E não cumprimos Aqui estão elas! Amos e vamos ao lado! Diz que é uma espécie de bagasse Diz que é uma espécie de bagasse Nós vamos fazer humorismo, recorrer, sobretudo à milénia Mas vamos também discutir, que para a nossa mente é séria Amos! Que vai haver variedades E vamos dizer a verdade À maneira de antigamente o tipo gilicente e tal Diz que é uma espécie de bagasse Diz que é uma espécie de bagasse Buscamos ser criticado, vamos dizer Se calhar será o portuguesco E iremos despedirmos lá E volta e meia, também volta a acertar as mesmas Aplausos Aplausos Aplausos